Joga a mão pra cima e diz Vai safadão Eu disse pai começa o showzinho de stories Bota teu celular pra carregar Toma o remédio pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo roda Pra mim ele gira pra tu só capota Mas nada melhor como o tempo Hoje tá bebendo no próprio reino Liga pro psiquiatra Que hoje tu vai doidar Vivendo curtir, vivendo beijar Melhor tu me bloquear Eu disse liga pro psiquiatra Que hoje tu vai doidar Vivendo curtir, vai lá me vendo beijar Melhor tu me bloquear Eu disse ha, 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 ha Melhor tu me bloquear Ha, 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 ha Hoje tu vai doidar Puxa o cavaco, o alagoano estourado Eu disse pai começa o showzinho de stories Bota teu celular pra carregar Toma o remédio pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo roda Pra mim ele gira pra tu só capota Oh, nada melhor como o tempo Para que tu tá bebendo no próprio reino Liga pro psiquiatra Que hoje tu vai doidar Vivendo curtir, vivendo beijar Melhor tu me bloquear Eu disse, liga pro psiquiatra Que hoje tu vai endoidar Viver, curtir, para me ver no beijar Melhor tu me bloquear Eu disse, ha, 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 ha Melhor tu me bloquear Ha, 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 ha Hoje tu vai endoidar Eu disse, ha, 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 ha